Música Nós estamos aqui para começar o nosso carnaval de 2010 Continuo há mais de 15 anos na minha querida grande rio, alô Caxias! Música E hoje é o nosso almoço de confraternização, onde se encontra toda a diretoria da Ilha de Caras com as pessoas da Grande Rio, os componentes, a diretoria Música Tchau, tchau! Bom carnaval! Música Música